E aí meus guerreiros, beleza? Sensei Desik trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. Dessa vez estamos aqui com uma estação de carregamento portátil que eu comprei especificamente para o Switch Lite, mas a gente vai testar aqui para outros consoles e até mesmo para smartphones para ver se dá certo. É bem interessante, facilita muito no carregamento. Eu tenho um ali para o Samsung, que é o Dextation. Na realidade eu uso ele mais para carregamento que a função Dextation de Samsung mesmo. E é legal porque a gente pode deixar aqui no setup e dar uma carinha bacana para o nosso cantinho. E foi muito barato, foi R$ 23,00, na verdade foi R$ 25,00. E aproveitei o cupom de desconto da Shopee, que era qualquer produto parte de 10. Demorou um mês para chegar, mas valeu muito a pena. Creio eu, né? Vamos ver se está funcionando, mas se estiver funcionando, valeu muito a pena. Eu tentei fazer uma impressora 3D, não ficou tão legal. Falei, ah, pô, R$ 25,00, mano. Olha aí. Então é uma borrachinha aqui antiaderente, é um triângulozinho pequeno. Aqui a gente conecta o carregador e aqui que a gente encaixa o aparelho. Aí vem aqui, o manualzinho. Mostra até aqui, ó, Nintendo Switch Lite. Vamos aqui para o teste, que é o mais importante. Já de antemão aqui a gente já vê que, devido ao cabo, a gente vai ter que deixar ele em uma posição que eu não sei se vai conseguir. Porque lá, ele pesa, né? Dele ser tão pequeno. Então o interessante seria a gente colocar uma dupla face e colocar num canto. Senão ele fica assim, ó. Vamos pegar aqui o Switch Lite. E tem uma particularidade aqui, hein, galera? Eu acho que não vai encaixar. Vamos ver. Como eu imaginei. Por quê? Por causa dessa capa aqui, ó. Então se você utiliza uma capa nesse estilo, você vai ter que tirar para botar para carregar. Aqui já foge um pouco do contexto, que é a comodidade a gente só encaixar ali. Então aqui, a capa retirada, ó. A gente pega aqui e coloca ele na dó. Agora que eu vi meu Switch está totalmente descarregado. E realmente ele encaixa perfeitamente com o Switch Lite sem capa. Mas será que com a capa da Play Vital dá certo? Então vamos lá. E ainda tem mais um ponto aqui que eu não gostei desse carregador, porque, ó lá, ó. Aquela facilidade que a gente tem de tirar e colocar, não temos nele, ó. A gente tem que desconectar, né? Por isso que a gente vai ter que acabar pregando ele no local. Então vamos aqui fazer o teste. Aí com a capa da Play Vital, nós conseguimos conectar ele aqui. Vamos ver se ele vai puxar carga. Com a capa da Play Vital, deu certo. Então eu não recomendo esse carregador, se não for essas capas aqui que elas ficam bem rente no Switch, né? No caso, essa aqui, em específico, né? Ela é da Kill Design, ela é muito grossa, né? Até porque ela é especificamente pra proteger o Switch com a questão do anti-impacto. Devido a essa elevação, a gente não conseguimos conectar ela nessa excitaçãozinha. Agora vou fazer um teste bem bacana aqui que a gente vai ver a questão da energia. Se ela carrega na mesma quantidade de miliamperagem do que diretamente no cabo. só vou esperar carregar um pouquinho e a gente faz esse teste. Só uma erratazinha aqui, galera. Essa capa aqui, na realidade, é da Kill Home. Eu falei que o design, porque é praticamente a mesma empresa, mas é na Kill Home. E vai estar aí na descrição pra vocês comprarem tanto essa aqui da Play Vital quanto essa aqui da Kill Home. Então vamos para o teste aqui, galera. Eu já tô aqui com o meu Switch Lite na tela do Recate, né? Que é um desbloqueio. E nesse desbloqueio a gente consegue ver aqui o consumo, ou até mesmo o carregamento. Então a gente conecta aqui. Ela é bem ruim de colocar mesmo. Eu vejo muita gente pegando e fazendo isso aqui, que é mais fácil. E o que temos ali, ó, mais 1296 miliamperes. Então essa é uma taxa legal pro seu Switch Lite carregar. Que inclusive, se o teste a gente tá fazendo aqui da questão do carregamento, vamos botar diretamente no cabo pra vocês verem que não temos diminuição do carregamento. Ali ó, 1310, 1315. Isso é interessante porque pode haver componentes, né? Até mesmo pode vir até com defeito. Mas geralmente, por ser um objeto tão barato, né? Os componentes podem não ser legais e não fazer o carregamento corretamente. E isso não é bom pro Switch Lite, gente. Sabemos disso através mesmo da Nintendo, né? Que ela fala pra não utilizar carregadores genéricos. Inclusive de celular, né? Pra vocês verem que o teste é válido. Eu vou pegar aqui, né? Esse outro carregador, que eu utilizo tanto pra celular, ele é específico do Quest, né? Ele é de 2 amperes. Olha pra vocês verem a quantidade que ele carrega. Mais 249. Isso é muito baixo, demora muito a carregar. Isso não é legal pros componentes do Switch. Principalmente pra quem tem o Switch Lite desbloqueado por mod chip, que é esse caso aqui. Porque pode, já vi casos de até queimar o mod chip por cabo ou carregador ruim, né? Paralelo também, né? Às vezes igual até esse aqui que é novo. Vocês viram que é muito baixo aqui a amperagem. E isso danifica os componentes. Então, o ideal é você utilizar carregador original no seu Nintendo. Tanto no bloqueado, como o Nintendo mesmo já diz, né? Principalmente, igual eu falei, no desbloqueado. E o que eu achei interessante nisso aqui, que é muito baratinho. Foi R$ 25,00. E isso faz com que eu não precise utilizar o cabo diretamente. E nós sabemos que a utilização constante desgasta, o conector. E como a gente precisa utilizar o carregador original pra gente não ter problema com o aparelho, se danificar, nós precisamos comprar outro que custa na faixa aí de uns R$ 150,00. E não é barato. Então, com esse bagulho aqui de R$ 25,00, nós poupamos de ficar utilizando aqui esse conector. E esse desgasta. Depois é só a gente substituir. Comprar outro negocinho desse aqui, que é muito mais em conta. Que aí é só a gente colocar e deixar ali. E dá uma cara bacana pro setup. Fica bonitinho, né? Vou deixar ali no cantinho e aí só conectar e deixar ali. Carregando e deixando o nosso canto bonitinho. Já vou adiantar aqui, turma. Eu não vou nem tentar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. É... Esses outros aparelhos, Xing Ling, que eu tenho, tem o Miomini. Não dá pra carregar ali por causa do espaço que nós temos aqui. É só a gente já ver que é muito largo o espaço entre o conector aqui. E a mesma coisa no RG35X. Olha lá. É muito largo. Então, nem adianta. Ele não vai entrar ali. Tem que ser um aparelho mais fino, né? Ele foi criado especificamente pro Switch Lite. Tanto que ele tem aqui o encaixe perfeito. Com esse plástico ressaltado que engata aqui no Switch Lite. Mas, o mais interessante que eu posso utilizar aqui pra carregar o meu celular. Coisa que o meu Deck Station eu já não consigo. Então, se você quiser comprar pra carregar o celular, dá certo. A não ser que a sua capa, pode ver que ele fica bem rente ali. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom. A não ser que sua capa seja muito grossa ou seja aqueles celulares resistentes, né? Aí ele provavelmente, se tiver aqui essa parte mais alargada, você não vai conseguir colocar ele nessa estação de carregamento. Que não é o caso desse tipo de capa aqui fininho, né? E, inclusive, ele não conecta no meu Samsung Deck Station sem eu tirar a capa. Então, agora eu vou carregar só ele aqui. Inclusive, a bateria tá baixa, né? Vou deixar ele carregando. Então, é isso, meus guerreiros. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado você aí a decidir se compra ou não compra esse gadgetzinho baratinho aí pra nós. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui, meus guerreiros!